Oi, Lise. A gente pode conversar? Claro. Olha, inclusive eu queria explicar o que aconteceu ontem. Eu nunca tive nada com a Letícia, juro. Eu sei. Ela me contou tudo. Graças a Deus. Lise, eu sei que tem um monte de homens querendo ficar com um monte de mulher, mas eu não sou assim. Quando eu gosto de uma mulher é pra valer. E eu gosto de você. Agora eu sei que isso é verdade. Puxa, Serjão, olha, eu tô tão chateada, eu fui tão injusta com você. Você me desculpa todas as bobagens que eu falei? Claro que eu desculpo, Lise. Esquece. E aquele show dos Black Lions hoje à noite, tá de pé? Não? Não, não. É que depois que a gente discutiu, eu fiquei chateado e acabei jogando os ingressos fora. Tudo bem, eu não tava tão animada assim pra ver os Black Lions. O que tava me interessando mais era a sua companhia. Verdade. Uhum. Isso quer dizer que eu tenho uma chance. Você tem toda a chance do mundo. Então essa... Essa chance eu acho que eu não vou desperdiçar. Bernardo, no último show da dupla, você e a Bia se invejaram. Como é que foi isso? Ah, é que... É que a gente... A gente se conhece há muito tempo, né, Bia? Bernardo, não é isso que eles falam saber, né? Bom, gente, chega de mistério. Eu e o Bernardo namoramos sim. Mas quanto tempo vocês namoram? Vocês podiam dar um beijo pra mostrar a matéria? Então, quer dizer que agora vocês têm um escravo? É muito prático, quer ver? Escravo! Sou eu! Então, faz pra mim um biscoitinho com manteiga, por favor. Mas caprichado na manteiga e bem espalhado, tá bom? Ai... Olha só, Reco, por favor. Eu já entendi que vocês salvaram a vida do Anselmo, tá? Mas essa história virou num absurdo, pô! Juju, absurdo não tá absurdo, cara. Tá, sabe, rolando o maior jogão do Nacional na televisão e a gente não pode assistir, tá bom? Saindo, saindo, a bolachinha e a manteiga totalmente espalhada sobre elas. Não tá muito uniforme, não. Faz outro, Anselmo. Oi, 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 gente. Alguém aqui viu o meu laptop? É porque eu já procurei pela casa inteira. Eu já olhei todos os cantinhos. Um por um, ele sumiu. Peraí, 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 peraí. Cadê a nossa DVD? Acredito. Deu ladrão no Himalaia de novo? Eu tô falando pra vocês que sa... Ó, a clara boia é chamariz pra ladrão. Um meliante vem, rouba, avisa pro amigo e fica aquela coisa. Toda semana o ladrão aqui, entendeu? Gente, peraí, eu tô com medo. O que eu ia fazer? O que que vai fazer? É isso que eu tô falando. Tem que ter um homem pra proteger vocês aqui. Eu posso até fazer o sacrifício e dormir aqui hoje. Não, não, não. Não, não, Senhor, eu tô te sacando, tá? Você tá se aproveitando desse clima de medo que tá aqui no Maláia pra se instalar aqui, tá? Tô te sacando, Anselmo. Ô, minha boca... Não, não me chama de borboletinha. E depois que acabar o seu serviço de personal escravo, você pode bater as agas e voar. Seu amor, minha bolacha, eu tô aqui aguardando. Vai lá fazer a bolacha do garoto. Renato, você ganhou o concurso de bandas do Rockett com uma música que você compôs pra sua ex-namorada, a Cristiana Araújo, que é a atual campeã brasileira de patinação artística, não foi? Foi, foi. Eu compus a música pra Cristiana mesmo. E por que seu namoro acabou? Acabou por causa da agenda, não tava mais batendo horário, tudo. Será que você poderia nos dar um contato, com a Cristiana, que a minha revista tá interessada em saber a versão dela sobre a separação? Só que me faltava, né? Fico mentir por esse monte de gente. Mas você tem certeza que foi problema com a Cristiana? Renato, a Cristiana tá bem ali, os jornalistas conhecem, né? Não, uma data, um show, alguma coisa. Você ainda tá gravando o seu estúdio? Ah, você ainda não vai dar nada. Mas você gosta de coisa, já tá... E você tem que falar, Renato? Cristiana, vem comigo. Seu povo bom ou... Vem comigo. Aqui, aqui. O que que foi, Renato? Os jornalistas não podem te ver, senão eles vão querer te entrevistar também. Quem disse que eu quero falar com a imprensa? Você pode não querer, mas eles estão loucos pra falar com você. Vambora, vamos por aqui. Ih, caramba, mais imprensa chegando. Droga, vambora. Vem, 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 vem. Por aqui, por aqui, vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Pera aí. Vamos. Achei de repórter ali. Não, vamos. Não, oficina, pode falar com a imprensa. Não, pode. Estamos cercados. Ah, caramba. Late de lixo, entra. Pera aí, Renato. Como assim, cara? Pera aí. Pera aí, Renato.